Olá, queridos patriotas, sejam muito bem-vindos. No mundo da política, a resposta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao tenente-coronel Mauro Cid foi realmente impactante. Bolsonaro não deixou barato e deu uma resposta dura e direta às recentes declarações de Cid. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Uma nova informação afirma que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, disse à Polícia Federal que teria entregado uma parte do dinheiro da venda das joias em mãos ao ex-presidente durante uma viagem oficial a Nova York. Segundo ele, os recursos teriam sido entregues em espécie em setembro de 2022, quando Bolsonaro estava na cidade americana para fazer aquele que seria seu último discurso como presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. Porém, o advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que o ex-presidente nega com veemência ter mandado vender ou recebido dinheiro da suposta venda de joias. Para Weingarten, Mauro Cid foi pressionado a fechar o acordo de delação premiada com a PF porque estava preso à época, sem poder sequer receber familiares. Quem acusa tem que provar, afirmou o advogado. Cid recentemente estava detido após a revelação de gravações nas quais ele afirma que a Polícia Federal, PF, o pressionou para validar uma narrativa. No mesmo áudio, ele criticou a conduta de Moraes em relação aos inquéritos sigilosos, afirmando que o ministro já possuía a sentença pronta. Todas as narrativas contra Jair Bolsonaro caíram por terra quando o áudio veio à tona. Porém, o sistema continua com o plano cruel de prender o ex-presidente. Caio, a desvalorização do réu contradiz o discurso do governo? Leandro, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, a acentuada desvalorização da nossa moeda é só mais uma evidência de que a economia não está sendo bem conduzida por Lula, Haddad e companhia. E esse fato é tão gritante que agora nós amargamos esse novo recorde. O real se tornou a moeda mais desvalorizada entre os países emergentes em 2024. A gente conseguiu a proeza de superar até o peso argentino, como foi falado e anunciado. Isso porque em poucos meses o real perdeu mais de 10% do seu valor frente ao dólar americano. Mas essa é apenas mais uma de uma série de marcas históricas que o PT vem colecionando. Com apenas 18 meses à frente da administração pública federal, o governo Lula já acumula aí uma série de outros recordes. Lula é recordista isolado em liberação de emendas parlamentares. Segundo a apuração aqui do Poder 360, em apenas um dia o governo petista chegou a empenhar 5,3 bilhões de reais em emendas PIX, aquelas quase impossíveis de serem fiscalizadas. O governo Lula também é recordista em gastos sigilosos do cartão corporativo. Segundo a Folha de São Paulo, Lula custa mais caro que todos os seus antecessores, principalmente por causa daquelas luxuosas viagens internacionais. O governo Lula também é titular do recorde de queimadas na Amazônia. Só no primeiro quadrimestre desse ano, o número de focos de incêndio na floresta cresceu 154% em relação ao ano passado. Esses são os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Curiosamente, como relata aqui a Gazeta do Povo, a verba do Ibama para combate ao fogo foi cortada em 24%. Mas enfim, voltando aqui às conquistas de Lula e companhia. O governo petista também é recordista em invasões do Movimento Sem Terra e também é recordista em violência no campo. São mais de 2.200 ocorrências e quem diz isso é a conhecida Comissão Pastoral da Terra. Indo para o campo econômico, mais recordes. O rombo fiscal ou déficit nominal, como se diz, já supera aí 1 trilhão de reais e atingiu sua máxima histórica agora em abril. A dívida bruta subiu para 76% do PIB, o que só havia acontecido no auge da pandemia. E o dinheiro não para de fluir, fluir para fora do país, é óbvio. Ano passado, nós já perdemos 17 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. E agora em 2024, o cenário é ainda mais preocupante. O fluxo financeiro anotou o segundo pior resultado da história, uma saída líquida de 20,8 bilhões de dólares. E na Bolsa de Valores, o investimento estrangeiro caiu 4 meses consecutivamente. Nós perdemos 7,9 bilhões de reais em janeiro, 9,5 em fevereiro, 5,5 em março e 11,4 em abril, totalizando aí 34 bilhões de reais a menos investidos no nosso mercado de ações por estrangeiros. Será que isso tem a ver com os ataques do Lula da Silva à Petrobras, à lei das estatais e as privatizações já celebradas pelo Estado brasileiro? Será que a nossa moeda está desvalorizada pela fuga de dólares por causa do rombo fiscal? Olha, só para fechar, Leandro, exatos dois anos, em julho de 2022, voltando da pandemia, nós operávamos com superávit primário de 230 bilhões de reais. O déficit registrado agora em abril é de 266 bilhões. Ou seja, Lula, Haddad e companhia trouxeram o país literalmente de volta para o vermelho. E é natural que a nossa moeda acompanhe esse movimento para baixo. Povo abençoado do Brasil, nesse dia 19 de junho, quarta-feira, eu estive presente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no debate da jogatina. E eu vou fazer aqui denúncias gravíssimas que o povo cristão do Brasil tem que saber, principalmente as pessoas, os cristãos que votam nesses camaradas dos Estados que eu vou falar aqui. Preste atenção à vergonha. A senadora Elisiane Gama, eu cruzei com ela, eu cruzei com ela no corredor do Senado. Ela é titulada a CCJ, não compareceu. Para quê? Para o suplente votar a favor desse lixo moral. Como? Uma mulher que é membro da Assembleia de Deus, que diz que tem valor cristão, sai, se ausenta da votação, fazendo jogo desse governo para algo que destrói jovens, homens, mulheres, idosos e família, que a grana arrecadada não cobre o dano social. É para o povo cristão do Maranhão nunca mais votar nessa mulher. Mas não acaba por aí, não. Outro titulado a CCJ, Márcio Vittar do Acre, tem voto de cristãos. O presidente Bolsonaro, na minha presença, no Viva Voz, falando com ele, disse, não, meu presidente, meu voto é seu, eu voto contra isso, isso é um absurdo. O cara também não compareceu para o suplente votar. Outro que tem voto de cristãos e de evangélicos é o Messias de Jesus de Roraima. No dia da votação eu falei com esse cara no telefone, não, meu pastor, eu sou contra. Não, também titular não compareceu, podia votar remotamente, não tem uma desculpa. A senadora do agronegócio, olha que vergonha, Tereza Cristina, que decepção, fazendo jogo do chefe dela, o senador Ciro Nogueira, que é o patrono da aprovação da jogatina no Brasil. Agora, a cereja do bolo, a vergonha maior, a vergonha maior. Sérgio Moro, o juiz símbolo do combate à corrupção, votou a favor dessa porcaria. Tanto ele quanto eu sabemos que a jogatina é o maior responsável pela lavagem de dinheiro do narcotráfico, crime organizado e da corrupção. Que vergonha, Sérgio Moro, rasgando a sua história. É para o povo do Paraná nunca mais votar nesse cara. Nós perdemos por causa disso de 14 a 12, mas ainda não é o fim. Vai para o plenário. E eu não vou citar o nome dos outros senadores, porque eles podem mudar o voto no plenário. E nós vamos pressionar, porque daqui a uns 15 dias vai ser votado a jogatina lá no plenário. E nós não podemos deixar esse lixo moral ser aprovado no Brasil. Por quê? Porque quem controla o jogo vai continuar controlando agora de maneira oficial. É uma vergonha total e um absurdo dos absurdos. Denuncie essa gente em cada estado, por favor. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família.